Muito bem! Daqui a pouquinho... Aliás, daqui a pouquinho não, a gente já vai falar disso agora. Porque a cidade de Bastos, na região de Presidente Prudente, é conhecida nacionalmente pela produção de ovos. Não ovos de Páscoa, e sim ovos de galinha. Eu mesmo já visitei Bastos algumas vezes e até as luminárias da praça são em formato de ovos. É uma coisa impressionante. Aliás, o melhor pastel que eu já comi na minha vida foi em Bastos. Mas desta vez, nós fomos pra Bastos, não pra falar de ovo, e sim pra conhecer esse artista que usa areia e um verniz, que na verdade é um verniz colante, não é? Pra desenhar fisionomias. Ele já fez o Ayrton Senna e parece... Ela não tá aqui no estúdio, eu posso falar. Parece que ele fez a Demorô também. Olha só que incrível, gente! O Bem na Hora está em Bastos, a capital do ovo. Embora seja a cidade com a maior produção de ovos do país, a gente não está aqui pra ver galinhas e nem pra fazer omeletes. Na verdade, a nossa missão é encontrar um artista plástico famoso por usar uma técnica bem diferente nas pinturas. O artista é o Ricardo. A técnica especial dele consiste em usar cola e areia para fazer obras incríveis. No ateliê dele, fomos convidados a observar as pinturas e bater um papo. O gosto pela arte veio na infância. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, já se destacava entre os demais colegas de classe. Desde criança, a arte já vinha inspirada, sentia aquele desejo de poder fazer algo diferente, uma pintura. Naquela época, quando criança, não tinha recursos, materiais para que pudesse fazer uma pintura a hora. O que você fazia para pintar? Naquela época lá, eu pintava em papel sulfite, caderno. Qualquer objeto virava uma obra de arte. Com a falta de estrutura, às vezes tinha que buscar materiais diferentes para pintar. Até uma cadeira poderia virar objeto de arte. Uma vez eu lembro que eu usei até uma cadeira, que antigamente era tipo um madeirite. E fiz aquele madeirite, uma obra de arte. E ficou legal? Ficou, usei no grafite, ficou bem diferente. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava fazendo um desenho no chão. Até que o patrão do meu pai, na época, ele falou que eu gostava muito de pintar, de desenhar. E aquilo ali foi brotando dentro de mim, esse desejo de fazer a arte. Você ainda tem guardado algumas coisas da infância? Muito pouco. Eu tenho, assim, os desenhos que eu fazia no sulfite, no caderno da escola, eu tenho guardado em lembranças. E chamava a atenção dos professores esse teu gosto pela arte? Sim, os professores viam diferente. Quando eu ia fazer aula de educação artística na época, os professores gostavam que eu fazia uns desenhos diferentes. Eles achavam diferente essa arte que eu fazia. Em 1995, aprendeu a fazer obras em óleo sobre tela. Hoje, tem belíssimos quadros pintados. Paisagens, animais, a natureza é uma grande inspiração. O que você achou de pintar na tela? Para mim, foi espetacular. É algo diferente, que eu nunca tinha visto, não tinha conhecimento. Aí, a partir desse momento, eu comecei a descobrir o que aquilo ali poderia proporcionar diante da arte. Só que o destaque que ele ganhou na cidade e região veio das pinturas feitas com cola e areia. Os quadros do Charlie Chaplin e do Ayrton Senna foram feitos com essa técnica que ele passou a levar para eventos. Essa técnica com areia, como podemos ver aqui, eu comecei a fazer em um evento que um amigo meu estava promovendo. E eu consegui proporcionar uma técnica da areia. Na verdade, ela já tinha, só que eu aprimorei esse estilo de pintar. O que já existia? Como é que você aprimorou? Na época, eu queria fazer algo diferente. Aí, eu vi no YouTube um artista pintando. Ele jogou uma areia, só que não era essa areia branca. Aí, eu comecei a querer descobrir como que poderia dar para melhorar. Aí, nesse intervalo, não dava certo. Eu passava uma cola e, naquele momento que eu jogava areia, não colava. Aí, eu descobri que poderia ser feito com verniz. Aí, o verniz, ele demorava mais para secar. E, quando eu terminava de passar o verniz, ainda estava molhado. E, quando você jogasse areia, a areia ia fixar certinho. E é isso que você faz hoje? Isso, eu faço esses trabalhos, daria em eventos, aniversários, faço em casamentos. Qualquer tipo de evento que a pessoa quer homenagear alguém. Por enquanto, Ricardo não consegue sobreviver apenas à arte, mas está satisfeito por poder fazer o que gosta e ainda ensinar outras pessoas. Hoje, eu me vejo assim, poder transmitir para alguém, poder ensinar a arte. Isso, para mim, já é grande tamanho. De ver uma pessoa sendo motivada a fazer a arte, eu já fico muito feliz por isso. E hoje, você ensina, né? Sim. Eu ministro aula de pinturas aqui no meu ateliê. E nas cidades vizinhas também, tenho uma turma de alunos também. Hoje, você consegue sobreviver da arte ou você tem que ter um trabalho paralelo? Como é que está a sua situação hoje com a arte, a sua relação hoje? Não dá para viver só da arte. Eu tenho um trabalho paralelo, trabalho num supermercado, gerencio um supermercado. Ser artista e poder construir uma obra de arte. Tudo isso é algo mágico para Ricardo? É muito grandioso você poder entender o que é a arte. Ela nos proporciona, através de tudo isso, emoções e algo diferente. É de você ver depois a reação do público ao poder ver que está saindo como se fosse uma mágica aparecer o desenho. Só falta a gente acompanhar como o Ricardo desenvolve essa técnica que usa cola e areia. Ficou curioso também? Aguenta só mais um pouquinho que a gente já vai ver. Tem até homenagem do artista ao Bem na Hora. Que homenagem será essa? Agora ela entrou aqui, eu não posso falar. Vou ficar bem quietinho na minha. Mas, gente, eu fico impressionado com essa técnica. Vocês viram esses rostos, né? Super bem feitos e são formados com esse verniz, que é um verniz colante, praticamente uma cola e areia. Ele joga essa areia na tela e o resultado é incrível, é impressionante. A gente já mostrou várias vezes aqui no Bem na Hora, artistas plásticos que pintam com tinta, obviamente, né? A gente fala, é óbvio que pinta com tinta. Ou fazem desenho com lápis, caneta, mas que reproduzem faces humanas. Esse tipo de desenho é o mais difícil possível. E o Ricardo ainda faz com areia e cola. Gente, é impressionante. Daqui a pouquinho, e nós, olha só essa imagem, né? Esse cachorro, esse animal, esse gatinho, enfim, peixe, sai de tudo, né? Um leãozinho, uma coisa impressionante. Daqui a pouquinho, a gente volta pra Bastos pra conhecer mais de perto esta técnica. Agora nós vamos voltar pra Bastos, a capital do ovo. Mas pra continuar acompanhando o trabalho incrível do Ricardo. O artista plástico que ganha cada vez mais reconhecimento com as obras feitas com cola e areia. Me parece, então, que ele fez uma homenagem aqui pro nosso programa. Ele fez uma demorou de areia. É isso mesmo, uma demorou de areia. Já pensou? Poético. Poético, isso é muito poético. Demorou de areia. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Vamos conferir? Ricardo é de Bastos, a capital do ovo. Mas o trabalho dele não tem relação alguma com essa fama que o município ganhou por ser o maior produtor de ovos do Brasil. Na verdade, ele é pintor e dos bons, viu? Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho desse quadro. Porque, de certa forma, é uma homenagem aqui à cidade de Bastos, que é a cidade dos ovos, né? Capital dos ovos, é isso? Isso, Bastos, capital do ovo. Eu quis fazer uma homenagem. Hoje, Bastos, considerada a capital do ovo, com aproximadamente, por dia, 20 milhões de ovos. E sempre a gente está atento, assim, às atividades da cidade, cultura. E é um trabalho, assim, que é de coração quando a gente faz. E aí, por que você pensou nessa galinha? É porque todo ano a gente tem, aqui na cidade, a tradicional festa do ovo. Então, eu coloco em exposição e todo ano eu sempre procuro fazer, ou é um ovo, ou é uma galinha, para homenagear a cidade. Só que o que ganhou a atenção do Bem na Hora no ateliê dele foi a técnica que ele usa para fazer obras usando areia e cola. Os quadros do Charlie Chaplin e do Ayrton Senna são frutos dessa técnica. É legal ver que você está conseguindo passar, então, para esses alunos, as técnicas e um pouco dessa arte. Eu fico, assim, impressionado. Quando chega no dia da aula, o aluno, ele já está esperando a aula. Aí, quando termina a aula, ele fala, mas já terminou? Aí não vê a hora de chegar a próxima semana para continuar, porque a aula é uma vez na semana. Nós vamos acompanhar de perto essa técnica que o Ricardo usa com cola e areia. Ele já fez o desenho aqui da Demorô, uma homenagem ao nosso programa. E agora, Ricardo, o que você vai fazer? Agora eu vou passar a cola e no finalzinho é uma surpresa, que vai unir a cola com a areia, tá bom? Vamos lá, então. Mão na massa! Agora a gente vai para a parte mais legal, que é usar a areia. E olha só, gente, o Ricardo disse que eu posso participar desse momento. Então quer dizer que não é só artista plástico. Eu vou ser artista por um dia hoje. Sobre sua orientação, lógico. Qualquer pessoa pode fazer arte. E jogar areia vai ficar muito bonito esse trabalho. Você vai ver como que vai mudar. É isso aí, Rê. Demorou? Estou ajudando no seu quadro, hein? Vamos lá? Isso, pode jogar, Vivi. Pode jogar. Ai, meu Deus. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar, pode jogar. Bastante. Por mais latadinho. Pode jogar, pode jogar, sim. Ih, que legal. A gente joga bastante areia, sim, sim, dó. Gente, o quadro ficou maravilhoso, ficou lindo. Mas olha só a sujeira que a gente fez. Fica sempre muita areia no chão, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O importante é a obra de arte sair, né? Isso. E ficar legal. Geralmente eu coloco um pano no chão, que a gente só recolhe, né? Mas aqui dentro do salão, depois só barra e fica tudo certinho. E é um desestresse, né? Você vai pegando areia, jogando, esquece os problemas. É uma terapia. Fazer essa obra de arte é uma terapia. E fica então esse presente para o nosso Demorou, né? Isso. Espero que ela goste. É isso aí, Gê. Demorou? É para você, hein? Ficou bonito, hein? A arte, ela não pode morrer jamais. A arte, ela nos proporciona, ela nos emociona. Algo que está dentro da gente. A gente consegue passar tudo que a gente está sentindo através da arte. Olha, nós estamos aqui. Eu estou chocada. Você está o quê? Chocada. Combina com o ovo, com barro. Chocada. Gente, eu estou muito bonita, Flávio. Não, você é bonita. Olha isso. Não, mas a Deus tem mais. Linda. Isso é verdade. Eu devo dizer que é verdade. Demo, olha o seu quadro aqui. Eu estou passada. Ricardo, eu estou passada. Que coisa mais linda. Eu nunca tinha visto inovação bonita assim. Não? Não. Quer dizer, você nunca imaginou que você seria reproduzida em uma obra de arte. Dessa forma aí, não. É quase uma Monalisa contemporânea. Se um dia alguém roubar a Monalisa lá do Museu do Número e colocar o seu quadro, ninguém vai perceber. Gente, sensacional. Sensacional. Parabéns, Ricardo. Eu fiquei sabendo que o quadro, o quadro ficou lá com o Ricardo. Isso. Porque ele tinha que passar verniz. A Vivi não pôde trazer no dia. Isso mesmo. Só que eu vou pegar esse quadro essa semana e eu vou trazer aqui ao vivo pra vocês. Vê como ficou o resultado. Ah, tá bom. É porque pessoalmente a gente vai ter uma outra impressão. É. A gente vai trazer aqui no estúdio, mas hoje não tem como. Não teve como porque ele ficou terminando. Tudo bem. Mas ó, põe mais uma vez. Deixa isso. Sabe o que eu acho mesmo que você ficou nessa foto? O quê? Sensual. É? Com esse cabelo assim, caído. Isso. Com esse cabelo na testa, assim. Eu também achei. Eu tô chocada. Deixa eu bater um papo com o Ricardo aqui. Só eu e o Ricardo. Peraí. Só eu e o Ricardo. Ricardo, como é que você conseguiu? Ela ficou sensual. Ela ficou uma coisa assim... De outro planeta. Ela ficou laciva. Eu gostei, gente. Eu tô passada. Eu vou colocar esse quadro na minha sala. Assim, pra pessoa que entrar, ver essa obra de arte. Acho boa ideia. Atrás do sofá. Põe ele. É que eu sei, eu conheço a casa. Tem um sofá. Eu acho que tem que ser na hora que entra naquela parede da entrada da frente. Pode ser também. Se eu já entrar e ver o par. Onde fica a mesa. A mesa. Muito bem. Ricardo, palmas pra você. Você é excelente. Parabéns. E realmente, agora fiquei curioso, quero ver o seu quadro pessoalmente. Eu tô super ansiosa. Extremamente ansiosa. Eu também.